Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel Moraes e esse é o canal Irmãos Livreiros Hoje eu vou mostrar pra vocês 12 livros que eu realmente vou ler em 2017 Eu vi esse vídeo no canal Estante Alada da Jaqueline, inclusive eu adoro o canal dela Vou deixar no box da descrição pra vocês conhecerem, pra quem não conhece, segue lá Vou mostrar então os livros que eu vou ler em 2017 O primeiro vai ser Star Wars, provação Esse livro é publicado pela editora Aleph, achei a capa sensacional, é o universo de Star Wars Eu ganhei do Zé, ele é noivo do Rafa, eu adoro o Zé, adoro o Rafa, eles são pessoas singulares, sensacionais Adorei poder conhecê-los e o Zé fez questão de me dar esse livro porque ele adora Star Wars Eu gosto muito de Star Wars, mas vai ser a minha primeira experiência ao ler Star Wars Eu comprei o livro da Bienal porque eu sou apaixonado por esse cara Esse cara esteve muito bem, filhos do Éden, Paraíso e Perdido, adoram o jeito que o Eduardo Spora escreve Eu sou apaixonado por ele e com certeza esse livro já tem sim ser leitura obrigatória em 2017 Eu li a outra face do desejo que é essa capa que vocês estão vendo aqui Eu gostei demais desse livro, foi uma descoberta incrível Esse escritor Luiz Eduardo Mata, ele publicou pela Primavera Editorial E eu gostei da narrativa, o desfecho da história Inclusive tem vídeo no canal, vou deixar o card em cima para vocês conhecerem Vale muito a pena ler esse livro Para quem não conhece a escrita do Luiz Eduardo Mata, leia, vale a pena Inclusive esse livro eu masculhei hoje, está em promoção na Amazon Eu vou deixar no box na descrição o link para vocês comprarem porque vale muito a pena Aí que quando eu peguei o segundo livro dele que é O Véu Esse livro aqui, ele tem uma capa assim muito básica Eu não vi elementos importantes, fundamentais para que eu comprasse porque eu adoro capa Achei ela muito simples, muito básica Mas a escrita do Luiz Eduardo Mata, cara, me cativou de uma forma Que se esse livro, o Véu, foi igual àquele, eu posso considerar ele como um dos meus autores favoritos Lembrando que todos os livros que eu estou mostrando, se você tiver interesse Eu vou deixar no box na descrição os links Gente, por favor, comprem com o meu link Eu vou ficar muito feliz porque eu vou ganhar uma pequena comissão E eu vou ficar muito, muito, muito agradecido Comprei agora na Black Friday, no dia 25 de novembro Um livro que eu estava muito curioso, fazia uma cara, mó década, mó tempão Pra mim que está comprando esse livro, pra mim que está querendo ler E eu acho uma das capas mais lindas, mais incríveis Já que as editoras já publicaram Que é O Resistível Café de Cupcakes da Mary Simpson Gente, olha que capa linda, isso aqui lembra louça Sabe aquelas, quando você vai nesses cafés, nesses pubs Aí tem uma louzinha lá com um menu falando o que está servindo em um dia Cara, eu tenho que ler O Resistível Café de Cupcakes Porque essa capa é sensacional Olha só quem está aqui que vai me visitar Fala Oi pessoal, eu sou a Penélope Fala, a Penélope, tá com medo A Penélope, pô, coxa, mamãe fofa A Penélope vive aqui do meu lado Tem a caminha dela também E ela fica aqui o tempo todo Meu cuti-cuti, né, Penélope? Coisa linda Também tem que ler um livro Que está assim, muito, uau Muita gente já leu, mas a gente falou que é muito bom Que vale muito a pena, olá, do bom da vida Vou ler esse livro no começo do ano O quanto antes eu leio e venho aqui para falar para vocês Eu comprei um livro na Bienal que está super hype Todo mundo falando que o livro é bom, o livro é legal Quando eu peguei o livro, eu achei lindo Que é Six of Scroll Ela é a mesma autora da trilogia Grisha Mas eu não gostei nem a pau da trilogia Então eu fiquei meio puta merda Devo ler o Ligbar? Não ou não? Devo ler Six of Scroll? Mas como eu comprei e eu sei que assim Tem uma evolução na escrita Eu quero muito ler Então 2017 é leitura obrigatória Eu adoro Andrew Smith O cara está a escrever de uma forma recativa muito bem Eu li a minha metade silenciosa Vou deixar o cara de novo no box para vocês conhecerem É um livro sensacional Tem essa capa que eu adoro Mas a escrita do Andrew Ela aprende muito É muito gostosa E aí eu peguei o livro Na verdade eu queria muito O que é a lente de Marbury Ou de Marbury Eu não sei pronuncia corretamente Mas eu achei a capa tão louca Tão incrível Eu sei que vai falar alguma coisa de jovem assim Sabe? Que está no lugar errado Na hora errada E aí enfim Não sei Não sei, não sei, não sei Eu vou ler E quando eu leio No ano que vem eu conto para vocês A Carol do blog Livros Ontem, Hoje e Sempre Nós nos encontramos Nós nos conhecemos pessoalmente Na Bienal do Livro Eu queria muito conhecer a Carol E foi quando Ela disse que você contou Eu falei Dani você precisa ler o livro Foi lá comprando dois presentes Eu fiquei super feliz Que é Outlander A Viajante no Tempo É o primeiro livro de uma série Que tem apenas 797 páginas É um cargamaço Tem mais 1, 2, 3, 4, 5 livros Eu acho que são 6 livros Esse aqui é o marcador do blog Então para quem não conhece Eu vou estar deixando no box Na descrição O blog das meninas Como eu ganhei Fiquei super feliz Não consegui ler esse ano Mas em 2017 Esse livro é leitura obrigatória Então quando eu ler Eu venho aqui e faço um vídeo especial Só falando sobre Outlander Tinha um livro Que estava no meu Scooby Há milhões de anos Mas aí você sabe né Você vai pegando os livros Às vezes você está Compreendo mais alto Aí depois eu compro Aí vai chegando Outro, outro, outro Aí você vai gastando dinheiro Que poderia ter comprado E não comprou E eu comprei então A passagem do Justin Cronen É um carmaço Grandão também Ele tem 815 páginas Eu achei que era só um livro Quando eu coloquei no Scooby Mas aí depois do tempo Lançou Os 12 Que é a sequência Vou deixar a capa aqui Pra vocês conhecerem E também tem um terceiro Que eu não me recordo agora Mas vou deixar a capa aqui também Pra vocês verem Porque eu entendi É uma trilogia Eu sei que ele é gigantesco Mas muita Mas muita gente Fala que esse livro É fantástico Então Estava muito curioso Peguei na promoção Nossa Blaster E eu vou ler agora em 2017 Quando eu viajei pra Minas Agora em outubro Na casa da minha prima Eu fui na casa da Kenny Que é uma outra prima também E ela leu um livro Que ela achou-se incrível E ela falou Que eu tenho que ler Fazer resenha Era pra eu ter lido esse ano Então Kenny Você tá vendo aí Desculpa Não deu Mas no começo do ano Eu com certeza Vou estar lendo E eu preciso sim Ler pra entregar O livro de volta pra ela Que é Sobre o Céu de Cabu Esse livro parece que tem Uma similaridade Com O Caçador de Pipas Alguma coisa assim Eu sei que ele é um pouco Mais diferente Uma cultura diferenciada E é com tela narrada Através dos olhos De um menino E quando eu ler Eu faço questão De fazer um vídeo Contando qual foi Minha experiência Ao ler O Sobre o Céu de Cabu Publicado pela editora Já visto um livro W Street Eu acho essa capa Incrível Sensacional Talvez seja uma das capas Mais lindas Mas eu quero ler Assim Então Eu quero ler tudo Então na hora que der Eu leio Mas 2017 Ele tem que sair Poxa Eu vou ler esse ano Agora De 2016 Ainda provavelmente Antes das eleições americanas Mas não deu Não consegui E eu vou ler Sim Esse aqui Vem da história De Hillary Ronald Clinton Uma das mulheres Que na minha opinião Era uma das mulheres Mais importantes Da história americana E esse livro Tá lindíssimo Eu comprei ele na promoção Na livraria Boagie Por Não me recordo agora Se foi 30 reais Acho que foi isso Muito barato É um livro ilustrado Falei dele em um dos Book Halls Que eu fiz Vou deixar o card Pra vocês conhecerem Com certeza 2017 Esse livro já está Programado para eu ler Hillary Clinton Esses foram os 12 livros Que eu separei Para ler em 2017 Continue seguindo o canal Porque tem sempre Novos vídeos postados Encontra a gente Nas redes sociais É isso aí pessoal Até o próximo vídeo Tworkin' like Molly Start twerkin' like Molly E aí E aí